Bando palmas pra baixo e pra cima O coro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vem o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim Molecão do poço, tá maluco, tá doidão Balançar a cabeça e os braços e o pomosão O molecão do poço, tá maluco, tá doidão Balançar a cabeça e os braços e o pomosão Rebola, remete, dança do bonecão Rebola, remete, pitei na palminha da mão Rebola, remete, dança do bonecão Geral, rebola, remete, pitei na palminha da mão Por que?